Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor E quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Me namora, mas quando sai eu sei que você chora Eu fico em casa só contando as horas Reclamo só do tempo que demora Abra os braços, vem me namora Eu quero dar razão pro sentimento Mostra que é lindo que eu sinto por dentro Beleza, essa aqui eu canto agora Abra os braços, vem me namora Me namora Me namora